Oi pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer a voz do Alvin e os esquilos, que é aquela voz muito aguda, utilizando o Adobe Audition 1.5. Vamos lá, vamos fazer uma gravação e depois utilizar este efeito. Beleza, agora que nós temos a gravação aqui, nós vamos clicar duas vezes em cima dela, nós vamos selecionar a parte que nós queremos colocar este efeito, então nós vamos até Effects, vamos até Time Pitch, vamos até Stretch e vamos escolher a opção Raise a Pitch. Ao escolher esta opção, a gente vai dar um Preview, que é ter uma prévia e você pode controlar também a intensidade deste efeito. Vamos primeiro apertar o Preview e depois eu vou mostrar para vocês como controlar a intensidade. Vamos ver, vamos pensar que eu quero que tenha mais, mais, perfeito, então eu vou utilizar esta barrinha aqui, tá vendo? Para poder aumentar. Para cá, para a esquerda, ele fica mais fino e para a direita, ele fica mais grave, ok? Então eu estava aqui no 79, vamos colocar o Preview e mexer nessa barrinha. Tchau, 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 tchau É isso aí, gente. É muito legal mexer com isso. E assim que você tiver encontrado aí a maneira que você quer deixar o efeito, é só clicar em OK, o efeito vai ser colocado. Lembrando, quando você coloca esse efeito na sua faixa de áudio, ela tende a ficar um pouco mais adiantada. Então você vai ter que, se você colocar uma música, né? Vou botar aqui no track view. Se você colocar uma música, você vai ter que ficar regulando mais ou menos aí o tempo, tá? Pra não ficar muito adiantado, ok? Então essa aqui foi a minha dica pra vocês e um beijão.